Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que sim gente! E hoje estou aqui com mais um vídeo e nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês uma pessoinha que é muito especial para mim gente E muitos de vocês aí de casa devem já estar adivinhando mais ou menos né? É gente, quem votou na minha neta é isso, vou apresentar minha neta para vocês hoje Esse vídeo gente já gravei várias vezes, mas sempre dá errado, hoje eu vou tentar mais uma vez para ver se dá certo Porque ela já vai fazer dois meses, dia 9 agora né? De abril, então eu não gravei ainda, já era para me ter apresentado ela para vocês gente Mas sempre dá errado, então hoje vamos ver se sai né meninas e meninos? Espero muito que vocês gostem, se vocês gostarem Não esqueça de deixar aquele like maravilhoso, like, like, like E você que ainda não é inscrito, por favor gente, se inscreve Então, é, eu vou agora pegar ela, a bebezinha meninas, para vocês verem né? Volto já, vou esperar aí, só um minutinho Olha aqui pessoal, a bebezinha, a bebezinha mais linda desse mundo Uma linda pepezinha, tá vendo pessoal? Ó, a fofinha da vovó tá com a chupetinha na boca, tá vendo pessoal? Ó Deixa eu mostrar ela, ui, deixa eu mostrar ela para vocês, ela acabou de mamar, eu tô sozinha aqui em casa com ela gente Dá um pezinho, um pezinho, ó Ai que soninho meu vó, que soninho Fala oi para o pessoal, fala bebê, fala oi para o pessoal, fala bebê, oi Ela tá com a cara feia gente, acho que ela tá com calor Então pessoal, essa Deixa eu arrumar aqui ela Essa É a mais nova bebê da vovó É uma bebedinha, bebê Ela não quer Dá um sorriso para o pessoal Ô boneca Você tá vendo pessoal, que coisinha mais fofa Você tá vendo, ó Ela vai fazer dois meses de dia 9 Hoje é 4, né? Hoje é 4, não, hoje é 5 É, falta só 4 dias para ela completar, completar dois meses Então é isso pessoal, tá um peso, um peso, uma coisa tão pesada da vovó Tá vendo pessoal? O nome dela é Camely É Camely Safira, é o nome dela Ela está blabinha, blabinha Fala oi para o pessoal, fala oi para o pessoal Fala Tá vendo pessoal? Ela é uma bebezinha muito boazinha A mãe dela saiu, eu tô aqui sozinha com ela Então eu resolvi apresentar ela para vocês Tô aqui gente, morrendo de calor, morrendo, morrendo E a bebezinha também Ela tá com cara tão feinha Ela gosta de chupeta, gente Ela agora não tá querendo Então é isso pessoal Essa é a minha fofucha Fofucha, ó A fofucha da vovó Ai, ai Fala oi para o pessoal, Camely Fala oi para o pessoal Fala oi, oi, oi Oi, oi, oi Oi pessoal Ah gente, tem vezes que ela ri Mas hoje ela não quer rir Ela não quer rir Minha pequena Meu pequeno grão de gente Ela gosta de ficar assim pessoal Ai, mas assim O braço tá cansado, cansado Então pessoal Vamos se despedir do pessoal Vamos, Camely Vamos Então é isso pessoal Como eu tô transpirando Se vocês gostarem Deixe seu gostei E até a próxima Tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ai gente A gente quando vira avó Fica boba, né Mas é isso mesmo Então gente Beijo para todos vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau